Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Reverenciado por culturas indígenas de todas as Américas, a sussuarana, ou puma, e que também é conhecido como leão das montanhas, é um versátil predador, que chama atenção pelos mais diferentes hábitos de sua categoria. Capaz de ignorar humanos, para caçar apenas presas fragilizadas, ela é um importante meio de preservação e manutenção dos ecossistemas, trabalhando em colaboração com a regulação de doenças e o excesso populacional. Conheça abaixo algumas curiosidades sobre o segundo maior felino das Américas. 1. O quarto maior felino do mundo, fonte. Britânica reprodução, a sussuarana é o quarto maior felino do mundo, atrás de leões, tigres e onças pintadas, e o segundo das Américas. Espécimes machos podem alcançar até 2,7 metros de comprimento e 100 quilos de massa corporal. 2. Velocidades absurdas, fonte. 1. Zone reprodução, apesar de viverem zonas montanhosas e desfavoráveis para movimentação, a sussuarana atinge velocidades médias de 45 km por hora enquanto caça presas. Por dia, estima-se que o animal caminhe até 30 km, cercando regiões habitáveis de até 1,5 mil km². 3. Língua versátil, fonte. Quora reprodução, o leão das montanhas, possui uma língua com papilas gustativas em formato de lixa. Com elas, é possível raspar a carne de difícil alcance fixadas em ossos de presas, além de tomar banho em um lento processo de autolimpeza. 4. Os filhotes de pumas, fonte. Intereste reprodução, a partir dos 2 ou 3 anos de idade, o puma já é capaz de reproduzir e gerar até 3 filhotes por vez. As crias, devido a cegueira atribuída até completar cerca de duas semanas de nascimento, são constantemente acompanhadas e vigiadas pela mãe, e assim permanecem durante seus dois primeiros anos de vida. 5. Hábitos solitários, fonte. Gete imagens reprodução, apesar de compartilharem responsabilidades familiares, a sussuarana são frequentemente vistas como animais solitários. Após a reprodução, os machos tendem a seguir seus próprios caminhos, e estabelecem um novo ciclo de vida, atingindo expectativas de até 10 anos em indivíduos saudáveis. 6. O gato doméstico, fonte. Ti guardiã reprodução, conhecida como gato doméstico pelos patagônicos, a sussuarana, diferentemente de seus primos leão e tigre, não ruge, mas ronrona. Além disso, o animal possui um corpo esquio semelhante ao de felinos de estimação, porém em escalas muito maiores. 7. Importância ecológica, fonte. FPS 2. Reprodução, por ser um animal essencialmente carnívoro, o leão das montanhas, é importante para a manutenção do ecossistema em que vive. Mesmo sendo veloz, e um exímio caçador, ele possui preferências a presas debilitadas, regulando o equilíbrio das espécies, e contribuindo para que doenças, não sejam transmitidas em larga escala pela natureza. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.